Já a seguir, 4 tempos. RTBN, parte do mundo, parte de si. RTBN, parte do mundo, parte do mundo, parte de si. RTBN, parte do mundo, 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 SUVs Sport Utility Vehicles. No fundo, são automóveis grandes, altos, luxuosos, com muitos cavalos, mas que, normalmente, a coisa mais radical que fazem é subir um passeio. Mas, hoje em dia, há um novo conceito, os ATVs, ou UTVs, Utility Vehicles, como é o caso do ISUN. Este é daqueles veículos que não têm vidros elétricos. Também não têm portas para suportar os vidros, pois a coisa que é mais parecida com a porta é esta rede. Felizmente, temos um para-varidas em acrílico, e, portanto, como seguro no rodo velho, convém também usar capacete de proteção. Agora sim, estamos prontos. Se promete. É fabricado na China e coloca-se no mercado, posicionando-se a par com marcas como a Polaris, a Kawasaki, ou até a John Deere, mais conhecida pelos tratores, e que detêm já uma notoriedade assinalável, enquanto ATVs ou UTVs, neste caso. O conceito de ATV nasce-se há uma boa dúzia de anos, quando os All-Terrain Vehicles, ou o respectivo conceito, foi lançado no mercado. Inicialmente falamos de veículos tipo Moto 4, ou, por vezes, se assim se pode dizer, Moto 6. Um veículo de tração 4x2 ou 4x4, que, em certos casos, como no da Polaris, podia ser uma moto de 6 rodas com uma clara vertente de trabalho. Os ATVs nascem disso mesmo, da necessidade de criar um veículo prático, barato e com uma enorme versatilidade e desempenho em fora de estrada. Os UTVs não são mais do que a reinvenção do conceito, tal como os exemplos anteriores, transportam dois passageiros, mas, neste caso, lado a lado. Perde-se a imagem de moto, mas ganha-se a imagem de carro. UTV significa Utility Vehicle, e, mais uma vez, nasce como um veículo pensado para o trabalho, que rapidamente começa a ser utilizado no lazer. São inúmeros os exemplos de UTVs que são aplicados na competição, em lazer ou mesmo em trabalho, puro e duro. Falar de ISUN é, mais do que tudo, falar do que não tem. Não tem ABS, não tem ESP, nem rádio, nem GPS, nem sequer limpa para-brisas. Também não tem para-brisas. Falar de ISUN é, mais do que tudo, falar de condução pura e dura. Tudo o que existe num destes veículos é prático. Os comandos são básicos. Volante, pedal de travão, pedal de acelerador, comandos de seleção de tração integral ou às rodas traseiras, bloqueios de diferencial e pouco mais. Vamos lá ver. Vamos ver como é que estamos de diferenciais. Neste momento vamos bloquear o diferencial traseiro e vamos passar para tração às quatro. Tração às quatro que se pode ver aqui, a indicação de tração às quatro e o deflock que indica o bloqueio diferencial traseiro. Estamos com a caixa em altas e vamos então a bancar. Depois há aquelas coisas de que não podemos escapar. Bancos são de caráter marcadamente esportivo e nem sequer lhes falta o cinto de segurança. Em termos de UTVs, a alma dos veículos são naturalmente os motores. Como motorização da entrada, a aposta é no HS400 4x4. Falamos de um motor monocilíndrico de quatro tempos, com 392 centímetros cúbicos, que debita 23 cavalos às 7.500 rotações por minuto. Ligeiramente acima existe o HS500, cuja principal diferença é a cilindrada, que passa a 471 centímetros cúbicos. O binário sobe também, assim como o preço de venda à público. São agora 7.900 euros. A terceira motorização disponível continua a ser monocilíndrica, mas 686 centímetros cúbicos, debita 33 cavalos e meio, a tração integral, claro. A versão testada é a HS800 V-Twin. No fundo falamos de uma configuração de motor distinta, um motor em V com dois cilindros e oito válvulas, 800 centímetros cúbicos, que disponibiliza 56 cavalos às 5.800, e 91 Nm às 4.250 rotações por minuto. 56 cavalos podem não parecer nada por aí além, mas se atendermos a que o ISUN apenas pesa 510 quilos, facilmente podemos entender que a relação peso-potência é mais ou menos de 10 quilos por cavalo, isto de acordo com o peso do piloto. O arranque é elétrico, é uma das comodidades de que o condutor dispõe, assim como são as suspensões independentes às 4 rodas com triângulos sobrepostos. Mas, mais do que tudo, estas visam ser eficientes. A travagem é assegurada por discos às 4. A tração pode ser integral ou apenas às rodas traseiras, de acordo com a seleção do condutor. Caixa automática e a tração integral a puxar. Temos um Melro ali. Tenho azar com o Melro. Uma vez, no circuito da Boa Vista, durante uns treinos, a subir à avenida da Boa Vista, antes do S, apareceu-me um Melro na estrada. Teu-se à frente do carro e se decidou-se. O certo é que a maldição do Melro fez com que as penas fossem para o carburador do Fiat, do troféu, do Fiat Uno. O carro a partir daí começou a falhar e fizemos um fantástico 35º lugar da grelha de partida, ou 36º. Estávamos tão atrás, tão atrás, que já nem havia pintura para a grelha de partida. A cilindrada cresce, o número de cavalos também, e, claro, o preço de venda a público, igualmente. O Issun UTV HS800 V-Twin 4x4 custa 10.900 euros. Mas estamos a falar de um veículo que, com muito poucas alterações, pode ser posto a correr. Mas isso de competição fica para mais tarde. Com a primavera, apetece mesmo é um passeio pela natureza, mesmo que inclua um teste à segurança do veículo. Às vezes, isso acontece. Isto está provado. Surpresa! Estamos a andar em cima da neve. Ultrapassavam por cima em voo. Um trilho estranho. Não é limpa-neves, não é moto-de-neve. O que é que será isto? Eis que, no fundo do neveiro, aparece a resposta. É um Issun UTV HS700 EFI 4x4, mas em que as rodas foram trocadas por lagartas. Pelos vistos, a primavera ainda pode ter algumas surpresas. E a fazer fé no velho ditado, em maio, comas, cerejas, alborralho, o melhor mesmo é dizer, antes prevenir, do que remediar. Não vai chegar um nevão como este. Deixemos os ditados populares de lado e regresemos ao Issun UTV HS700 EFI 4x4. Como base, tem um motor de 700 centímetros cúbicos, mais propriamente, 686. É uma non-cilíndrica. A travagem é assegurada por disco às quatro, o arranque é elétrico e, tal como em todas as versões apresentadas, a caixa de velocidades é automática, com marcha atrás e redutoras, como deve ser para qualquer verdadeiro produto terreno. As grandes diferenças entre este modelo e o anteriormente apresentado são os contactos com o solo. Explico. Com um veículo normal, retiram-se as rodas e colocam-se lagartas. É simples. A operação de troca demora cerca de meia hora para quem tem experiência. Em termos de material, basta ter um macaque, uma chave de rodas comum e uma chave 32. As lagartas apertam no mesmo cubo das rodas sem alterar a furação. Uma vez trocadas, apenas há que trabalhar sobre a afinação do conjunto ou seja, uma afinação para terrenos planos, mais rápidos, ou mais flexível para terrenos mais acidentados e, como tal, mais lentos. Não vale a apetecê-las. A base de apoio do Issuno, com as lagartas montadas, é agora muito superior. O mesmo peso fica distribuído por uma maior superfície. Isto faz com que o veículo se dê melhor em pisos difíceis. A superfície de contacto com o solo é agora de 1 metro de comprido por 30 centímetros de largura, em cada lado à frente e de 1 metro e 20 de comprido por 30 na parte traseira. Com este tipo de equipamento, o Issuno fica preparado para terrenos difíceis e de muito baixa aderência, seja neve, sejam dunas de areia muito fina, sol desenlameados ou até mesmo arrozais. dentro da Estenção Lista de extras, onde se destacam os acessórios para trabalho, destacam-se também pás para remoção de neve, por exemplo, ou mesmo os guinches, como obriga a utilização em todo o terreno, digamos, mais radical. E neste dia frio, na Serra da Estrela, viemos a encontrar o nosso convidado, Luís Celínio, advogado de profissão, mas um grande apaixonado dos automóveis. Luís, e ao longo destas décadas, não tenho bem certeza de quantas, mas os caras de o escape livre têm sido ouvido na guarda e não só. Bom, a história do escape livre remonta a 1973, nessa altura era eu ainda um estudante do liceu e resolvi fazer um programa de automóveis na Rádio Altitude, curiosamente a rádio mais antiga em Portugal, uma rádio regional que já tem também quase 60 anos. O escape livre nasceu assim numa terça-feira, com 13 minutos de duração, passou a bisemanal, depois a semanal com meia hora, uma hora, e a verdade é que ao longo dos últimos 38 anos, o escape livre nunca parou de ser emitido para a região da guarda. É o programa automóvel mais antigo em Portugal e a verdade é que apesar de acompanharmos tudo o que era importante no mundo automóvel, quer a nível nacional, mesmo a nível internacional, sentíamos que nos faltava qualquer coisa. Logo nos primeiros anos do escape livre fizemos uma campanha de segurança rodoviária na guarda, sentíamos que era importante passar uma mensagem aos jovens das questões relativas à segurança rodoviária e foi esse evento que nos deu conta que poderíamos fazer algo mais. E assim, alguns anos mais tarde, demos corpo ao clube escape livre. Se o programa faz este ano 38 anos, o clube faz 25 anos. São 25 anos de atividade intensa, aproveitando o automóvel para divulgar e promover a região da guarda, fazendo eventos de toda a ordem, desde o mais antigo que foi o Rally da Guarda, mais conhecido por Rally da Guarda, depois os passeios de todo o terreno, onde ainda hoje somos uma referência a nível nacional, e mais tarde, exatamente num dos aniversários do programa escape livre, nos 25 anos do programa escape livre, resolvemos assinalá-los de uma forma diferente, com um jornal. E esse jornal mensal acabaria por dar origem à revista, à escape livre magazine, que hoje já tem 12 anos. Ou seja, neste ano de 2011, acabamos por assinalar 38 anos do programa escape livre, 25 anos do clube escape livre e 12 anos da escape livre magazine. Mas, Luís, há tanto tempo ligado aos automóveis, da forma que tu tens estado sempre ligado aos automóveis, alguém tão ativo, o que é que te move neste mundo? Na verdade, 38 anos, 25 e 12, demonstram uma grande longevidade. Se me perguntarem porquê é que existe um programa com estas características, há uma só palavra para definir esta longevidade, é paixão. Na verdade, hoje em dia é impossível fazermos algo com esta profundidade, com esta longevidade, se não tivermos a paixão por aquilo que fazemos. E no escape livre, toda a equipa tem uma grande paixão por aquilo que faz. Começámos na rádio, passámos para um clube que organiza passeios e outros eventos de grande qualidade, temos uma revista que é uma referência no centro do país, e tudo isso só é possível fazer com muita dedicação, com muito empenho, numa palavra, com paixão. Mas é curioso que tu começas com o programa, com o escape livre, o clube, o Rally da Guarda, o saudoso Rally da Guarda e tantos outros eventos que organizas e que trazes tanta gente aqui à zona da Serra da Estrela. Bom, Pedro, uma das minhas boas recordações é, sem dúvida, o Rally do escape livre, mais conhecido por Rally da Guarda, que durante quase 20 anos organizámos e onde tu foste também sempre um dos participantes muito ativos, eu diria até demasiado ativos, para uma organização que, mais do que controlar o Rally na estrada, tinha que se preocupar com o que faziam os participantes. São, na verdade, anos muito bons, são quase duas dezenas de anos de um Rally que promoveu todos os conselhos do Distrito da Guarda e que, com jornalistas, diretores de marcas automóveis, patrocinadores, diretores de empresas, etc., funcionou como um escape mesmo para o trabalho de todos nós, durante um fim de semana em que libertávamos a nossa adrenalina e vivíamos um convívio magnífico. São, sem dúvida, dos bons momentos do escape livre no passado. O escape livre sempre procurou fazer, quando se iniciou no todo o terreno, algo diferente. Foi em 1990 que fizemos o nosso passeio todo o terreno e resolvemos introduzir-lhe algumas notas diferentes. Para além de passearmos na natureza, apreciarmos a paisagem, acreditávamos que era importante as pessoas levarem mais qualquer coisa desse fim de semana. E esse, mais qualquer coisa, foi uma boa história, uma boa gastronomia, um bom convívio. Ou seja, julgamos que a componente cultural dos passeios que introduzimos quase há 20 anos faz toda a diferença para quem nos visita levar algo mais de uma região e ficar, sobretudo, com vontade de a voltar a visitar. Amanhã está fria e a minha vontade é ir para dentro. Luís, eu sugiro-te que vás até o Issum, que o testes, e que nos digas o que te vai na alma sobre aquele veículo. Até já. Obrigado. Primeira impressão, é uma surpresa agradável. O Issum é muito confortável, passa muito bem sobre todos os buracos e sobre todos os redes. A direção é que necessita uma habituação inicial, é uma direção muito desmultiplicada, mas que não impede que coloquemos, na verdade, o veículo no sítio que pretendemos para abordar qualquer tipo de obstáculo ou curva. Tem uma ótima visibilidade e temos a certeza que, depois de uma boa habituação e de conhecermos os cantos à casa, como se costuma dizer, é um veículo que deve dar um extraordinário prazer de condução e permitir mesmo algumas brincadeiras daquelas que fazem subir a adrenalina de quem gosta de andar em todo o terreno. Surpresa! Estamos a andar em cima da neve com toda a segurança, sem ter qualquer dificuldade a conduzir um veículo com lagartas, mas que podia ter quatro rodas. Na verdade, isso é uma pequena delícia. Primeira surpresa, não temos sulavancos, nem altos nem baixos, conseguimos conduzir suavemente sobre esta camada espessa de neve. As lagartas fazem tudo com uma suavidade que surpreende. Segunda surpresa, conseguimos ter uma brecais praticamente como num veículo de quatro rodas, o que também não deixa de ser muito agradável para conduzirmos e andarmos em espaços mais estreitos, sinuosos, de montanha. É, portanto, um veículo que é uma agradável surpresa. Conseguimos ultrapassar pequenos obstáculos, eu diria que também poderemos passar obstáculos maiores, mas para um inexperiente e para um primeiro contacto com este tipo de veículo, com um veículo de lagartas acessível praticamente a todos os que tenham necessidade de uma vida em montanha ou que vivam numa zona onde tenham necessidade de utilizar caminhos cobertos de neve. Manobra-se com muita facilidade, o volante consegue-se movimentar com facilidade, naturalmente um pouco mais duro do que uma direção normal, mas sem que se note uma diferença incomodativa e, sobretudo, temos a noção de poder progredir em todo o tipo de espaço. A aplicação dos UTVs no desporto é ainda relativamente recente, no entanto, é já vasta principalmente em competições que sejam disputadas em pisos de terra ou até piores. Entre nós a competição está já implementada e a ISUN tem um modelo em desenvolvimento. Tiago Gomes, no ano passado, participou na última prova do troféu Gold Speed, em Castelo Branco, onde foi terceiro classificado e conquistou a segunda melhor volta. Este ano, reforça a aposta no ISUN, no 800, estando a treinar para uma participação mais assídua. Como credenciais, traz no Palmarés os três campeonatos absolutos conquistados na modalidade de quadcross. O ISUN UTV 800 possui uma preparação básica que se remete apenas para suspensões, amortecedores e triângulos e pouco mais. Esta viatura de série tem 56 cavalos, preparado pode levar mais 30, 40 cavalos em cima, depende da preparação feita. Nos Estados Unidos chegam a haver viaturas destas com 130 cavalos. Mas para quem tiver ambições mais elevadas, as preparações podem ser muito mais desenvolvidas. O próprio motor de 800 centímetros cúbicos pode atingir 130 cavalos. E aí falamos de algo que positivamente voa baixinho. Falamos da World Cup, uma prova que teve em Cláudio Ribeiro a representação portuguesa nos Estados Unidos. Entretanto surgiu o convite nos Estados Unidos de dar o nome World Cup. World Cup é uma prova que existe de quadcross. em viaturas side-by-side, todas preparadas, com turbocompressores, com cerca de 20 a 30 mil euros de investimento além da viatura. Fui, participei, deu-se o nome World Cup UTV, uma prova em que os americanos podem dizer que são mesmo loucos. Chegavam-me a dobrar, eu que não tinha experiência, por cima. Ultrapassavam-me por cima em voo. Cláudio Ribeiro iniciou-se em competição no trial automóvel há uns 10 anos. Optou pelo 4x4 Plus, um trial técnico em que a aposta reside na condução e no qual é possível ganhar com um automóvel com muito baixa preparação e, como tal, com custos reduzidos. A iniciação foi em 2001 e, desde então, Cláudio Ribeiro conquistou 8 títulos. Paralelamente, passou também a apostar no trial 4x4, mas em quad, modalidade cuja invenção é reclamada para Portugal, de acordo com Cláudio Ribeiro. Em Portugal inventou-se o trial de 4x4 em quads, que é o Quad Trial Challenge, em que foi uma prova inventada nacional, passou a ibérica e a europeia. Ganhei o terceiro lugar no segundo ano em que participei e ganhei o europeu no terceiro ano. Os caminhos dos UTVs em Portugal passam já pelas bajas ou provas semelhantes, no fundo, que dão de encontro à tradição do todo terreno de velocidade. No entanto, existem projetos que pretendem fazer com que a modalidade evolua no sentido do todo terreno aventura, com competições que caminham num sentido próximo do do velhinho camel trophy. No fundo, uma prova de longa duração, com desafios e terrenos aparentemente impossíveis, onde o espírito da equipa e de entreajuda são fundamentais. Quando o objetivo é conquista da velocidade, tal como em qualquer automóvel de competição, o nível de preparação pode ser elevadíssimo. Um UTV de topo tem que sofrer uma cura de emagrecimento. O objetivo é que não só a viatura fique mais leve, como seja também possível redistribuir pesos, de forma a equilibrar o conjunto. Estes tipos de viaturas, preparadas, levando triângulos e amortecedores, mexendo alguns truques no motor, escapos, filtros. Podem ser viaturas para fazer bajas, provas de tipo quadcross, motocross, pistas de circuitos fechados, ou de circuitos abertos. É uma viatura extremamente segura e com um divertimento espetacular que a nível de contração traseira quase parece um carro de rally. Já vimos que as suspensões são alteradas, mas também o são as transmissões e, claro, o motor. Neste campo, até um turbocompressor pode ser montado e assim se atingem os tais 130 cavalos retirados do motor de apenas 800 centímetros cúbicos. Claro que o preço dos cavalos extra é elevado, assim como o dos quilos a menos. No fundo, cada segundo que se ganha no terreno é pago com euros ou dólares de acordo com o local onde se participa. Numa viatura de topo dessas da World Cup facilmente se podem investir 20 a 30 mil euros para além, claro está, do valor de base da própria viatura. E para a semana conto novamente consigo. É que sabe, é proibido faltar ao 4 tempos. Até lá, fique bem. Legenda por Sônia Ruberti